Ângela Paulon, suplemento alimentar pode interferir no tratamento? Se sim, quais? Ângela, depende, tudo depende. Se o seu suplemento foi prescrito pelo seu médico, pela sua médica, pela sua nutricionista oncológica, a nutri que trabalha comigo, que estava aqui assistindo até agora há pouco, não sei se ainda está. Diz um oi aí, Ana, se você está assistindo. Então, se foi prescrito por alguém que está te cuidando, está prescrição mesmo. Olha, você está com baixa B12, você vai tomar B12, você está com baixa vitamina D, vai tomar vitamina D. Olha, nesse momento você precisa tomar ômega 3, toma ômega 3. Olha, nesse momento você precisa suplementar proteína, porque você está iniciando uma sarcopenia, toma proteína. Então, nesse sentido, não interfere no tratamento. Mas acontece o seguinte, aconteceu com uma aluna minha do curso Supere o Câncer de Mama, que é uma mentoria que eu tenho para algumas meninas, e ela disse o seguinte, Doutor, no dia que eu descobri Câncer de Mama, eu saí de casa, peguei o carro e fui dirigindo até uma loja de produtos naturais que tem aqui na minha cidade. Cheguei lá, Doutor, e falei com quem estava atendendo e disse assim, olha, eu estou com câncer de mama, eu quero alguma coisa aí que me ajude a melhorar disso e que aumente a minha imunidade. Ela gastou cerca de R$ 2.000 em suplementos. E daí, ela veio, porque a gente tem uma reunião por Zoom, assim, nessa turma, né? E ela veio toda feliz, me contando, olha, doutor, comprei isso, comprei aquilo, não sei o quê, o que o senhor acha? E eu disse para ela, eu acho que você jogou dinheiro fora. Como assim, R$ 2.000? Pois é, é porque se isso não foi prescrito, né? Tem coisas que podem piorar e até diminuir o efeito da quimioterapia. Agora, imagina a situação, como aqui, quem escreveu aqui, deixa eu procurar aqui. Tem uma menina que colocou assim, nossa, eu estou tomando quimio, não aguento mais e tudo mais. Mas, daí, imagina se você está tomando quimio, aqui, a Liana Duarte, boa noite, sintomas e efeitos colaterais da quimio horrível. Ok, você está tomando quimio, quimio é para você ficar curada do câncer, só para lembrar isso, né? E daí você toma um negócio que vai cortar o efeito da quimio da noce, porque você tem o efeito colateral igual e não vai ter o benefício da quimio. Então, por isso, meninas, não façam isso, tá? Então, você tem que perguntar para o seu médico, tem que, de preferência... Ó, a Ana está aqui, ó. Estou mentindo, Ana? Perguntar para o seu médico, fazer acompanhamento com um profissional de nutrição e oncologia. E, daí, a Ana, que eu coloquei aqui, ela diz assim, né? Pagar dois mil reais em suplementos, tudo bem, mas pagar consulta com a Nutri, que é bem mais em conta e economiza muito... Não, isso é muito caro, a Nutri. Gente, isso aí é um investimento em menos efeitos colaterais, como foi falado aqui antes, pela Liana, eu acho, e para você não colocar dinheiro fora, tá? Além do que, assim, eu noto que as pacientes, não é... A Ana colocando aqui, perfeito, doutor, individualizar a suplementação sempre. Eu noto nitidamente, eu não obrigo nenhuma das minhas pacientes a fazer acompanhamento com o nutricionista oncológico. Mas eu noto que quem faz tem menos efeitos colaterais de quem não faz, tá? Mas nunca faça isso da sua cabeça. Tá? Tchau, tchau.